E aí, vocês estão bom? Aqui é o Frasílio e hoje eu vim trazer para vocês a nova promoção aí na PSN, que são as ofertas de ano novo. E além disso, como sempre, eu vou mostrar o valor aqui na PSN BR e vou comparar com a PSN lá da Turquia, né? Para você que tem a conta turca, que consegue fazer o método, então esse sempre vai ser o melhor desconto, tá? É, realmente. Então já avisando, tem o método da Turquia, tem lá a playlist Turquia para você fazer a conta mais barata, fazer o método mais barato para conseguir carregar esse dinheiro, né? Para poder comprar na PSN Turca. Tá tudo lá, explicadinho. Eu aconselho o método 6, beleza? Tá bom. E não se esqueça, se vocês gostam de conteúdos assim, né? Afinal, é o que a gente faz, né? Como tutoriais, notícias de games e outras coisas. Fica com a PSBR Play e deixa seu like que já é o suficiente. Então, bora para o vídeo. Então, pessoal, tô aqui com as novas ofertas, né? A gente já teve as ofertas imperdíveis e a promoção de férias, inclusive o vídeo está no canal, né? Respeito dessa promoção aqui, que para mim, tá mais interessante. Mas, de qualquer maneira, a gente tem as ofertas de ano novo agora, com economia de até 75%. 75% mesmo é coisinha mais estética, coisa de roupa, para jogo, né? Para multiplayers, etc. Cosméticos, vamos dizer assim. Então, ó, o primeiro que eu quero falar aqui é dessa daqui do Avatar, que ele não tá dentro da promoção, mas ele tá em promoção. Ele tá com 33% de desconto, saindo na PSN BR por R$221,03. Eu tô com um pouquinho fã, porque eu tô gripado. Já na PSN lá da Turquia, ele sai por R$937,00, que é o equivalente a R$157,26. R$157,26. Então, é um belo desconto para você que tá querendo comprar o Avatar Frontiers of Pandora, beleza? Aí a gente vai entrar aqui na promoção. E aí, o nosso primeiro jogo, eu vou seguir minha lista, conta, tá? Porque eu fiz uma lista aqui. É o Dead Space Remake, só que essa versão aqui é a Deluxe, então ela tem alguns itens a mais, tá? Vai ser roupinha, vai ser uma arma a mais, essas coisas, porque não tem DLC do Dead Space. Mas, de qualquer maneira, ele tá custando aqui no Brasil R$199,45. Ele tá com 50% de desconto, R$199,45. Já lá na Turquia, ele tá custando R$800,00, que é o equivalente a R$134,25. Então, já é um desconto bom, né? Essa promoção aqui, ela beneficia mais quem quer comprar as versões Ultimate, né? Então, você vai ver que tem muito Ultimate Edition, Gold Edition, porque realmente essa promoção aqui de Ano Novo, ela tá mais pra essa praia. O próximo jogo da minha lista é o Resident Evil Village. Então, pra você que ainda não jogou, agora é a hora, ó. Porque ele tá com 60% de desconto na PSN do Brasil, saindo por R$91,80. Já na PSN da Turquia, ele tá saindo R$174,60 turcas, que vai ser o equivalente, convertendo já com as taxas lá do WISE, né? Que é o que eu uso pra me basear, mas pode ter variação. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, ele vai sair por R$25,00. Então, aqui tá custando R$91,00 e na Turquia tá custando R$25,00. Tá baratinho, né? O próximo jogo, pra você que gosta de futebol, é o UFC 24, é o futebol mais recente, né? Ele tá saindo, só que essa aqui é a versão Ultimate, né? Não se esqueça. Assim como o Villa de Aro Gold. Ele tá saindo por R$211,00 aqui no Brasil, R$211,56. Já lá na Turquia, ele tá saindo por R$800,00 turcas, que é o equivalente a R$134,26. Então, tá bem barato também. Tá bem mais barato, né? R$124,00 é um baita de um desconto. Outro jogo que eu queria falar pra vocês, agora é um jogo de VR, tá? Que tá aqui na minha lista, que é o Kayak Mirage. Então, pra você que tem o VR2 e quer essa sensação de Kayak, eu tenho, mas eu tô com defeito, tá arrumando. O Kayak VR Mirage, ele custa R$86,00 aqui no Brasil. Já tá com desconto legal, tá com R$86,00. Mas lá na Turquia, ele tá saindo por R$307,30,00 turcas, que é o equivalente a R$51,00. Então, pra você que tá interessado nesse jogo, na Turquia, tá R$51,00, né? O próximo jogo da minha lista aí, vai ser o Sonic Superstars, né? Que tá na outra página. Aqui. Então, o Sonic Superstars também é um jogo lançamento na SEGA, né? Ele tá com 40% de desconto. É um jogo 2D, né? Mas com elementos 3D. E ele tá saindo no Brasil por R$179,94. Já lá na Turquia, ele tá R$899,00 turcas. Que vai ser o equivalente a R$150,00. R$150,88, pra ser mais exato. Então, também tá com desconto. Não é um desconto muito grande. Então, se você não quiser dar o trabalho, compra. Aqui no Brasil, ganha por R$179,00, né? Então, vai ganhar aí. Vai perder, aliás, né? É... pouquinho. O próximo jogo é o Call of Duty Modern Warfare, né? Que é um jogo remasterizado, aliás. Que é esse aqui. Ele é uma remasterização, mas é muito bom. Então, pra você que ainda não jogou esse daqui, é uma das melhores versões. Bem melhor do que a versão que foi lançada esse ano. Então, ele tá custando aqui no Brasil R$96,75. R$96,75. Lá na Turquia, ele é o equivalente a R$82,00 turcas. Que sai por R$14,00. R$14,00. Então, R$96,00 pra R$14,00 compensa você pegar na Turquia sem sombra de dúvidas, né? Esse. O próximo, pessoal, é o Little Nightmare 2, né? Tá aqui, ó. Little Nightmare 2, que é um jogaço indie. É um jogo que você pode jogar em cooperativo, em duas pessoas. E é um jogo meio que de terror, né? Mas é bem legalzinho. Ele tem uma duração aí de quatro horas, não é muito longo. Mas ele tá com 67% de desconto. E ele saindo por R$49,33. Lá na Turquia, ele tá por R$181,17,00 das turcas. Que vai ser o equivalente a R$30,00. Então, ele tá R$30,00, R$20,00, R$19,00 mais barato, né? E eu vou pegar o meu lá na Turquia. Não joguei ainda esse jogo, mas eu quero jogar. Então, eu vou pegar o meu na Turquia por R$30,00, beleza? E o último jogo aí, pra finalizar, é o Daymare 1994. Que é um jogo muito parecido com o Resident Evil antigo. É um jogo indie também. Ele tem aquela visão de câmera fixa. Ele é bem legalzinho. O 1998, pra mim, é melhor, né? Pelo que eu vi, eu não joguei. Mas ele tá saindo, ó. Tanto a versão de Playstation 4, quanto a versão de Playstation 5. Por R$130,00. Lá na Turquia, ele tá saindo por R$486,75,00 as turcas. Que vai ser o equivalente a R$79,00, tá? R$79,00. Então, já tá com promoção muito boa. Um descontão. Então, pessoal. Esses eram os jogos que eu queria trazer pra vocês. Eu tô com muita dor de garganta. Tá irritando até de conversar um pouco. Não falei muito. Muita gente deve ter gostado. Mas, de qualquer maneira, se você gostou de conteúdos assim... Foi ótimo. E pra saber realmente onde compensa as promoções. Porque é aquilo que eu falo. A conta turca. Tudo bem. A gente não tem todos os jogos dublados. Nem com legendas em português, em PTBR. Mas, pra você que gosta de jogar jogos em inglês e não se importa. E, às vezes, dependendo do jogo, nem tem muita fala. Não tem mais nada. Compensa demais. Sempre tá observando as promoções lá na Turquia. Pra saber se você pode fazer uma bela economia, tá? Então, se você gostou desse conteúdo. Tudo ficou até o final. Deixa seu like aí. Se puder seguir, se não puder, tudo bem também. E deixa seus comentários. Eu ia ver se vocês gostaram das promoções, tá? Então, Frasílio. Fui.